Dia cinco. É naquelas batalhas, é nas batalhas ruins que nos tornamos fortes. Dia ruim pra todos os signos. Seja grato pelo que você já conquistou, tá? Para de reclamar hoje, pelo amor de Deus. Faça um escaldapé de eucalipto pra gerar força. O número hoje é cinco, que traz frustração, melancolia, tristeza. A cor é branca, o aroma é beijoinho, o anjo é o Mikael. Casa de Deus, virtude de Deus, semelhança de Deus. Horário bom, 13h40 às 14h, Salmo 120, a pedra é o paua, o banho indicado é alecrim. Hoje é dia de Santa Lúcia e São Nicolau. Santa Lúcia vem do antigo culto da deusa Lucina na Itália, Lucina, deusa da luz. E São Nicolau na Holanda, as crianças colocam seus sapatinhos na janela pra ter presente. Olha que delícia. Não é bom? Porque o São Nicolau é o Papai Noel, né? Número da sorte 11. Coloque na sua casa um monte de plantas maravilhosas. E hoje você vai dizer, eu sou a força interna. Fortificar, fortificar, fortificar.